Dona Vilma tem 62 anos e tirou carteira de motorista há seis anos, justamente para ter mais independência. Preciso ir no médico, preciso ir em algum lugar. Não, vão ali, meu filho, me leva ali. Nora, me leva ali. Não, deixa nós ir embora. Aí a senhora vai sozinha. De boa. Ela roda muito pelo centro de Goiânia, mas não é todo dia que a servidora pública consegue estacionar numa vaga boa como essa. Não é fácil, de jeito nenhum, porque às vezes que a gente vem, a gente roda quarteirões e quarteirões e não consegue, tem que pagar o estacionamento. É por isso que o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Goiânia aumente a quantidade de vagas para idosos nos locais onde existe a área azul. Atualmente, são 874 vagas desse tipo no centro da capital. Só 28 são para idosos. Em Campinas, são 1.106 vagas e 48 para pessoas com mais de 60 anos. O Ministério Público quer que 5% das vagas sejam destinadas para idosos, conforme determina o Estatuto do Idoso. Com isso, a quantidade mínima de vagas exclusivas para pessoas com mais de 60 anos subiria para 44 no centro e 56 em Campinas. A Prefeitura de Goiânia tem 15 dias para entregar um cronograma explicando onde vão estar as novas vagas. Este especialista em trânsito explica que o município estaria apenas atendendo a lei, que é cumprida nos estabelecimentos privados. Nada mais justo o idoso ter essa facilidade, porque é notório que ele tem normalmente uma dificuldade de locomoção. Ele lembra ainda que, além de indicar as vagas, é preciso fiscalização. Fundamental a fiscalização e também a consequente punição. Acho que o idoso hoje está muito ativo. Ele está muito ativo. Ele precisa dessas coisas liberadas para eles. Porque fazer valer, né? Porque ter tem. Tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer, né?